A Secretaria Especial do Ministério da Economia é nomeada presidente da Caixa. Daniela Marques assume cargo no lugar de Pedro Guimarães, que pediu demissão após denúncias de assédio sexual. O Ministério Público Federal já ouviu cinco vítimas e três testemunhas. Denúncias também serão investigadas pelo Ministério Público do Trabalho. E Tribunal de Contas da União avalia abrir a apuração. Novo presidente da Petrobras, Caio Paz de Andrade. Falta a primeira reunião do Conselho de Administração. Eleições 2022. Número de candidatos que se declaram LGBTQIA+, aumenta 50%. Uma ótima noite para você. A atual Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniela Marques, foi nomeada presidente da Caixa. Pedro Guimarães pediu demissão do cargo depois de denúncias de assédio sexual. O Théo Cury acompanhou esse dia agitado em Brasília. Mais um, né, Théo? Uma boa noite para você. Mais um, Carol. A gente tem trazido aqui, ao longo dos últimos dias, os agitos de Brasília, ao longo da última semana. Vamos lá. Houve, então, a exoneração a pedido de Pedro Guimarães, o comando da Caixa Econômica Federal, e a nomeação de Daniela Marques, que era secretária de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, para assumir o comando do banco. Tudo isso foi publicado no Diário Oficial da União de hoje, uma edição extra pelo presidente Jair Bolsonaro. Pedro Guimarães se despediu em uma carta enviada a funcionários e que foi tornada pública por ele, por meio das redes sociais. A gente separou os principais trechos desse documento. Diz Pedro Guimarães que, desde a assunção da presidência da Caixa, tem se dedicado ao desenvolvimento de um trabalho de gestão que prima pela garantia da igualdade de gêneros, tendo como um de seus principais pilares o reconhecimento da relevância da liderança feminina em todos os níveis da empresa, buscando o desenvolvimento de relações respeitosas no ambiente de trabalho. Em um outro trecho, ele diz que na atuação como presidente da Caixa, ele sempre se empenhou no combate a toda forma de assédio. Diz taxativamente que as acusações noticiadas não são verdadeiras. Diz, repito, as acusações não são verdadeiras e não refletem a minha postura profissional e nem pessoal. Tenho a plena certeza de que essas acusações não se sustentarão ao passar por uma avaliação técnica e isenta. E ao justificar a saída dele do comando da estatal, diz que, todavia, não posso prejudicar a instituição ou o governo sendo um alvo para o que ele chamou de rancor político em um ano eleitoral. Tenho de me afastar neste momento para não esmoecer o acervo de realizações que não pertence a mim, pessoalmente, pertence a toda a equipe que valorosamente pertence à Caixa Econômica Federal. Em meio a tudo isso, há uma investigação que corre há dois meses no Ministério Público Federal, aqui do Distrito Federal, ao todo foram ouvidas cinco vítimas de Pedro Guimarães, duas testemunhas e os casos aconteciam na sede do banco aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, mas principalmente nas viagens que foram realizadas por Pedro Guimarães e pela equipe de funcionários. O Ministério Público do Trabalho abriu uma apuração para apurar esse caso no âmbito trabalhista e o Tribunal de Contas da União pediu esclarecimento sobre os mecanismos de prevenção e de combate a assédios na estrutura da Caixa Econômica Federal. Só para finalizar, Daniela Marques era secretária de Produtividade e de Competitividade do Ministério da Economia, considerada braço direito de Paulo Guedes, trabalhou 20 anos em gestão independente de fundos de investimento, já havia trabalhado com Paulo Guedes no setor privado e estava no governo do presidente Jair Bolsonaro desde o começo do Ministério da Economia, onde passou a maior parte do tempo na assessoria especial e de assuntos estratégicos do Ministério da Economia, assessorando Paulo Guedes nas políticas econômicas do governo. Carol. Obrigada, Theo. Daniela Marques conta com o apoio à confiança do ministro da Economia, Paulo Guedes, e Pedro Guimarães deixa o banco após três anos e meio. Guimarães foi nomeado presidente da Caixa Econômica Federal em 2 de janeiro de 2019. Nascido no Rio de Janeiro, tem 51 anos. Ele é formado em Economia pela PUC do Rio, mestre pela Fundação de Túlio Vargas e doutor pela Universidade de Rochester, nos Estados Unidos. O executivo ocupou cargos de chefia em grandes instituições financeiras privadas. Se destacou ao coordenar operações no mercado de capitais, assessorou processos de fusões, aquisições e privatizações, e ajudou na reestruturação de empresas. Na Caixa, criou o programa Caixa Mais Brasil, uma plataforma que busca facilitar o acesso da população de cidades do interior aos serviços do banco. As comitivas, sempre lideradas por Pedro Guimarães, costumavam contar também com altos executivos da Caixa. Considerado um dos principais aliados de Jair Bolsonaro, Pedro Guimarães marcava presença com frequência nas tradicionais lives do presidente às quintas-feiras. Também costumava acompanhar as agendas presidenciais pelo Brasil. Formada em administração de empresas pela PUC do Rio, Daniela Marques é apontada como uma das pessoas mais próximas ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Em 2019, entrou para o governo como assessor especial do ministro. E em dezembro do ano passado, assumiu a Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade. Por mais de 20 anos, Daniela Marques atuou no mercado financeiro, principalmente na área de gestão independente de fundos de investimento. Hora da análise no Jornal da CNN, nossos analistas na bancada e no estúdio no Rio de Janeiro. Vamos começar, então, com a visão da economia? Fernando Nakagawa. Nakagawa, boa noite para você. Bem-vimos ali um pouco do perfil da nova presidente da Caixa. Mas como, de fato, pensa Daniela Marques? Qual é a linha de pensamento econômico que ela adota? E, claro, qual é o poder que ela tem nas mãos agora? Daniela é uma pessoa bem discreta, pelo menos desde o início da atuação no governo Bolsonaro. Ainda que ela esteja desde o comecinho do governo, Carol, as entrevistas são raras. E quando ela costuma, fala ali com a imprensa, normalmente é muito cautelosa nas palavras, não toca em assuntos muito polêmicos. Mas o fato é que ela tem uma linha de pensamento e um histórico muito próximo do ministro Paulo Guedes e também do presidente Bolsonaro, arriscaria dizer. Porque logo depois da nomeação, ela participou até de uma live daquelas da quinta-feira com o presidente Bolsonaro no dia 10 de março. E na ocasião ela até disse uma frase interessante. Nunca trabalhei em banco, fui empreendedora a vida inteira. Isso, em tese, poderia até impedir a atuação dela diante da lei das estatais, que exige experiência de 10 anos, como a gente viu na indicação para o novo presidente da Petrobras. E agora falando de números, Carol, a Caixa é um transatlântico, é um banco muito grande. No ano passado, eles terminaram com quase 870 bilhões de reais em empréstimos. Foram mais de 17 bilhões de reais em lucro em 2021. E de um transatlântico tão grande assim, não é de se esperar uma mudança de rumo muito brusca de uma hora para outra. Então, é bem provável que ela continue a atuação, como foi adotado pelo ex-presidente. E mudanças muito grandes não são esperadas. Ela deve, efetivamente, usar os próximos dias e semanas para tentar apagar incêndio, porque está cheio de problema por lá relacionado a essa saída de Pedro Guimarães. Agora, Caio Junqueira, é isso. Sai Pedro Guimarães, entra Daniela Marques. As mudanças param por aí? Carol, integrantes da cúpula da Caixa Econômica Federal me relataram hoje, ao longo do dia, que o agora, ex-presidente do banco, Pedro Guimarães, tinha um núcleo duro, tem um núcleo duro de aliados dentro da estrutura do banco, que, de certa maneira, até ajudava a blindá-lo das acusações de assédio. A expectativa do governo é de que a nova presidente, a Daniela, substitua todos ou pelo menos parte deles. Os nomes que me foram mencionados desse núcleo duro são da Camila Aixinga, que é VP de Rede de Varejo, Celso Leonardo, VP de Atacado, Antônio Carlos Ferreira, VP de Logística, Carlos Vagos, Álvaro Pires e Clayton Carregari, que são amigos de infância do Pedro, e assessores especiais. E a chefe de gabinete também, Rosana Guimarães. Segundo fontes do banco me relataram, eles abasteciam ali o Pedro Guimarães com as informações internas para que ele pudesse operar até internamente contra as denúncias. A aposta dentro do banco é de que os relatos da atuação de parte, pelo menos desses aliados internos, chegarão às autoridades que vêm investigando o caso. E tem críticas também ainda sobre a atuação da Corregedoria, muito embora, pelo que eu levantei, já havia alguns procedimentos abertos contra o Pedro Guimarães em andamento. Foi tanto citar que a gente procurou todos os citados ali por meio da assessoria da Caixa, mas a gente não teve resposta, Carol. Vamos fechar essa rodada com o Alexandre Borges, lá no Rio de Janeiro. Alexandre, meu boa noite a você. Bem, o caso se tornou insustentável. Estamos falando de mulheres que denunciam assédio sexual na sede da Caixa, em viagens a trabalho pelo interior, mulheres como vítimas. Com a saída de Pedro Guimarães e a nomeação de uma mulher para a presidência do banco, Bolsonaro, até agora em silêncio sobre o assunto, ele consegue dissociar sua imagem do caso, principalmente diante do eleitorado feminino, que Bolsonaro tem dificuldades em transitar, segundo pesquisas? Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, você tocou num ponto que eu acho muito importante ser tocado, antes da gente entrar até na análise política, que é o absurdo do caso que foi relatado nas matérias, o profundo, o absurdo desrespeito a essas mulheres que aconteceu. Óbvio, houve uma solidariedade de outras mulheres, mas muitos homens também podem imaginar que isso poderia ter acontecido com a sua irmã, com a sua mãe, com a sua filha, com a sua esposa. Então, é muito grave uma instituição como é a Caixa Econômica, uma empresa de 160 anos, foi fundada pelo Imperador Dom Pedro II, é um ícone da história do Brasil, e ter passado por uma situação dessa. E a população brasileira, o Brasil, precisa de respostas da empresa, a empresa precisa abrir o que aconteceu, fazer uma investigação muito transparente, muito clara, e depois mostrar para o Brasil que há 160 anos conta com a Caixa Econômica, o que vai ser feito para que isso nunca volte a acontecer. Agora, em relação às consequências políticas, realmente, a família Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, tem uma dificuldade com o voto feminino histórico. Isso não começou em 2018, desde o tempo que ele teve sete mandatos como deputado federal aqui pelo Rio de Janeiro, e ele já mostrava dificuldade com o voto feminino. Então, nessa altura do campeonato, ele já com dificuldade até de ir para o segundo turno. Uma notícia bomba dessa, e pegando diretamente um eleitorado onde ele precisa crescer, é uma notícia muito ruim, e numa altura do campeonato, já entrando em julho, onde não tem tanto tempo para se recuperar. Obrigada, Alexandre Vordes, Fernando Nakagal e Caio. Até já. O novo presidente da Petrobras faltou à primeira reunião do Conselho de Administração. Conselheiros ouvidos pela CNN disseram que Caio Paio de Andrade alegou que estava com a agenda cheia e que a posse foi repentina. Por isso, não conseguiu participar. O Pedro Duran tem as informações. Os conselheiros que estavam na reunião disseram que os argumentos para que Caio Mário Paio de Andrade tivesse faltado no primeiro encontro do Conselho foram que ele estava com uma agenda muito cheia, muitas reuniões, e também a posse tinha sido muito repentina. Ele não sabia exatamente quando tomaria a posse. A CNN entrou em contato não só com a Petrobras, mas também com o próprio Caio Mário Paio de Andrade, mas a gente ainda não teve a resposta com a explicação de por que ele faltou na primeira reunião do Conselho de Administração da Petrobras. Ele vai precisar do apoio dos conselheiros e dos votos dos conselheiros caso, de fato, leve a cabo mudanças como a alteração na política de preços da Petrobras ou até mesmo a troca de diretores. Isso precisa de aprovação dos conselheiros que estavam justamente reunidos hoje. Essa reunião tratou, por exemplo, de resultados do serviço médico da Petrobras, também mudanças na política de compliance e revisou as estratégias da companhia. Caio Mário Paio de Andrade assumiu o comando da estatal na manhã desta terça-feira e passou o dia todo ontem cheio de reuniões conversando com vários diretores. Hoje, repetiu mais ou menos a mesma dinâmica dessa última terça-feira. Do Rio de Janeiro, Pedro Durano. Depois da redução do ICMS da gasolina em São Paulo, os motoristas já encontram combustível mais barato em alguns postos da capital paulista. O Everton Souza foi conferir. Em médio litro da gasolina aqui na capital paulista caiu 50 centavos com essa redução do ICMS de 25% para 18% aqui pelo governo do estado. Então, essa é uma média. Alguns postos com desconto um pouco maior, outros com desconto um pouco menor, mas teve motorista que reclamou que os postos não estão repassando essa redução do ICMS como deveriam. Acho que semana que vem talvez que eles abaixem os preços, mas está muito caro ainda. Aí, nesta quarta-feira, teve uma peregrinação dos motoristas, muita gente aí procurando bastante para saber qual era o valor mais barato. Só que não dá para procurar muito porque quanto mais roda, mais gasta. Só que nesse aqui, onde nós falamos da região central, da capital paulista, da consolação, o motorista gostou do desconto. Por exemplo, nós tivemos uma redução aqui, o gerente mostrou para a gente, de 30 centavos em média no valor do litro da gasolina, do etanol 50 centavos. Agora, do etanol se pagar pelo aplicativo desconto, ele chega a 2 reais o litro. E é essa estratégia que muitos postos estão adotando, aplicativos, cashback, porque mesmo com a redução do ICMS, o valor aqui no estado ainda está muito alto. Não só da gasolina, mas também do etanol e do diesel para os caminhoneiros principalmente. De São Paulo, Everton Souza. E a votação da PEC que era para ser dos combustíveis e agora aumenta valores de benefícios sociais e cria um voucher para caminhoneiros foi adiada para amanhã. A Larissa Rodrigues tem as informações ao vivo. Oi Larissa, boa noite. Oi Carol, boa noite. Boa noite para você, para quem nos acompanha. O adiamento foi considerado como uma derrota para o governo. Apesar disso, a expectativa é que o texto seja aprovado amanhã, quinta-feira, em sessão marcada para as quatro da tarde, sem muitas dificuldades. Essa votação acabou ficando para amanhã em parte pelo trabalho da oposição. Primeira oposição conseguiu adiar a discussão e tentou ali reclamando e conseguiu a retirada de um trecho do projeto que buscava facilitar a questão do estado de emergência. A gente lembra que para poder então dar esses benefícios, como por exemplo o Auxílio Brasil, que irá aumentar em 200 reais e criar o voucher caminhoneiro, o governo precisa instalar um estado de emergência, já que as regras eleitorais, a legislação eleitoral proíbe esse tipo de benefício em ano que a gente tem eleição. Por isso, a necessidade desse estado de emergência. Mas a oposição reclamou que estava muito aberto, que essa verba voltada para a criação desses benefícios que será fora do teto de gastos poderia ser ramenejada como o governo bem entendesse, por isso conseguiu a retirada. Também houve uma reclamação porque esse texto final só foi apresentado por volta do meio-dia de hoje. Então, os parlamentares reclamavam que não deu tempo de se debruçarem em cima dessa proposta e por isso precisava sim de mais tempo. Por fim, o presidente Rodrigo Pacheco concordou, disse que se vai alterar a Constituição, realmente é preciso tempo e atenção. Resultado, ficou para amanhã essa votação que agora é considerado como um pacote de bondades. É isso que a gente escuta aqui nos corredores do Senado. Vai criar todos esses benefícios que a gente comentou, incluindo aumentar o valor do Vale Gás. Eu volto com vocês. Obrigada, Larissa. Vamos ver então os detalhes dessa proposta que a Larissa trouxe para a gente. Ela prevê o aumento em caráter emergencial do Auxílio Brasil, que passará dos atuais 400 para 600 reais. O reajuste deve custar 26 bilhões até o fim do ano. A PEC propõe também dobrar o valor do Auxílio Gás, que hoje é de 60 reais a cada dois meses. Para isso, a despesa calculada é de 1 bilhão de reais. O texto prevê ainda um voucher de mil reais aos caminhoneiros, a um custo de quase 5 bilhões e meio de reais até o fim do ano. Outra proposta é compensar os estados pela gratuidade do transporte público aos idosos. O valor estimado é de 2 bilhões e meio de reais. A PEC prevê também uma mudança no ressarcimento aos estados pela redução da tributação sobre o etanol hidratado. Com isso, a despesa prevista é de quase 4 bilhões de reais. Vamos com mais análise no Jornal da CNN. Agora, Carolina Brígido se junta aqui à nossa roda. Carol, uma boa noite para você. Mas eu vou começar com o Fernando Nakagawa porque eu levantei a bola para você, Naka. Temos aí um pacote social a um custo de mais de 38 bilhões de reais. Tem dinheiro para tudo isso? É interessante, Carol, porque se a gente olhar os números das contas públicas, os balanços divulgados pelo Tesouro Nacional, pelo Banco Central, até tem esse dinheiro ali espalhado arrecadado por causa da melhora da economia, da inflação, há vários fatores altos das commodities. Mas o que tem chamado a atenção dos economistas do mercado financeiro é a maneira com que o governo e o Congresso têm usado para burlar regras. Esse estado de emergência que está sendo proposto vai permitir ao governo burlar duas regras. A lei eleitoral a oferecer um novo pacote, um novo auxílio para os caminhoneiros que é necessário, é preciso dizer, mas está burlando uma regra que não poderia permitir um programa novo às vésperas da eleição. Além disso, também estão burlando novamente o teto de gastos que já foi desviado recentemente e mais uma vez está sendo colocado em xeque. Então, portanto, a grande crítica do mundo da economia nem é tanto a fonte dos recursos porque há a compreensão de que é preciso ajudar os brasileiros mais vulneráveis. O problema mesmo é a maneira legal com que este governo e este Congresso estão burlando as regras para, provavelmente, objetivos eleitorais. Dos pontos levantados aqui pelo Fernando Nakagawa, Caio Junqueira, a oposição também está de olho nesse dinheiro. Carol, é bem interessante, né? O PT, Partido dos Trabalhadores, cujo candidato todo mundo sabe, Lula, lidera com folga as pesquisas presidenciais, é o favorito. Ele apresentou uma emenda a essa PEC dos combustíveis, que é patrocinada pelo governo Bolsonaro para garantir que os recursos previstos nela, que o Nakagawa estava falando aqui, 38 bi, sejam garantidos em 2023. A legenda também pediu que o governo seja proibido de fazer propaganda institucional sobre esses benefícios. Tem um dispositivo ali para proibir os órgãos públicos federais, as entidades de administração indireta de realizar publicidade institucional. É uma emenda, uma proposta assinada pelo Jacques Wagner, que é um dos coordenadores até aí políticos da campanha reeleição, a eleição do ex-presidente Lula, mas é muito interessante como o PT se posiciona, porque tinha um dilema dentro de como, há um dilema ainda, de como o Partido dos Trabalhadores vai se posicionar em relação a essa PEC, porque é uma PEC que, em princípio, favorece o seu eleitorado cativo, eleitorado de baixa renda, que é metade do eleitorado nacional, só que é uma PEC que, em princípio, beneficiaria o presidente Jair Bolsonaro. Logo, você endossa uma PEC dessa, correndo o risco de perder eleitores cativos seus, a tendência no PT é apoiar a PEC, fazer meio que esse voto crítico e sugerir essa emenda para que esses recursos abram um espaço fiscal para caso Lula vença, já tenha ali um espaço fiscal já a partir de janeiro para implementar as suas políticas públicas que, pelo discurso do PT, também é focado nesse eleitor de baixa renda. Ou seja, se facilitaria a aprovação da PEC. E aí, Carol Brígido, o Fernando da Cagaba trazia um outro ponto. É uma PEC que burla a lei eleitoral. Judicialização à vista, Carol. Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite a todos aí no estúdio, a todos que estão acompanhando a gente aqui na CNN. o mais provável é que haja judicialização. Só para a gente recapitular, a lei eleitoral proíbe que se dê novos benefícios ou que se ampliem benefícios já existentes no Brasil a menos de seis meses das eleições. E a gente está a menos de seis meses das eleições. Existe, sim, uma brecha se esse dinheiro já estivesse sido previsto no orçamento do ano anterior. então o governo vai precisar precisou fazer uma proposta de emenda à Constituição justamente para passar por cima disso. Só que existe um detalhe. Embora seja uma emenda à Constituição essa emenda depois de aprovada se é que ela vai ser aprovada ela pode sim ser contestada no Supremo Tribunal Federal. É possível o STF considerar uma parte da Constituição inconstitucional desde que ela seja claro uma emenda. Quando que isso acontece? quando essa emenda fere uma cláusula pétrea ou seja uma cláusula da Constituição que não poderia ser mudada. Então isso vai ser muito difícil de passar no Supremo Tribunal Federal num ano de eleição em um ano em que o Judiciário tanto o Supremo quanto o TSE estão fiscalizando de uma forma muito mais rígida o governo e essas medidas que estão sendo tomadas assim de última hora. Carol. Obrigada Carol até já obrigado a Fernando Nakagawa e Caio Junqueira boa noite para vocês. O Tribunal de Contas da União aprovou com ressalvas as contas do governo Jair Bolsonaro referentes ao ano de 2021. Agora o relatório e o parecer serão enviados ao Congresso que tem a palavra final sobre isso. Nolan Roberto traz as informações ao vivo para a gente. Nolan uma boa noite para você. Boa noite Carol boa noite a todos que acompanham o Jornal da CNN decisão unânime todos os ministros seguiram o voto do relator desse caso o ministro Haroldo Cedras as contas foram aprovadas porém como você disse Carol com ressalvas quais são essas ressalvas uma delas diz respeito ao orçamento secreto porque o governo teria deixado de usar uma verba de 7 bilhões e 400 milhões de reais para despesas obrigatórias para ampliar o orçamento secreto lá na Câmara dos Deputados as emendas de relator a outra ressalva é que o governo usou verba da Previdência para o Ministério da Educação foram 12 bilhões e 200 milhões de reais desse montante 9 bilhões e 600 milhões de reais foram para pagar servidores do Ministério da Educação Apesar dessas ressalvas Carol os ministros entenderam que isso não comprometeu no conjunto orçamentário por isso os ministros aprovaram as contas agora essa recomendação do TCU vai para o Congresso Nacional lá os parlamentares devem decidir se aprovam ou não as contas desse ano de 2021 ano que passou do governo Bolsonaro eu volto ao estúdio com você Carol Obrigada Nola então vamos voltar a conversar com a Carolina Brígido lá em Brasília Carol aprovação de contas com ressalvas é motivo de dor de cabeça de preocupação para o governo não nesse caso não o que que acontece eu falei hoje com o ministro do Tribunal de Contas da União que me disse o seguinte aprovar contas com ressalvas é o feijão com arroz ou seja é o que acontece sempre é muito comum isso acontecer nos anos anteriores do governo Jair Bolsonaro isso já aconteceu o que que acontece o TCU faz uma recomendação manda para o Congresso Nacional e lá os parlamentares decidem se aprovam ou se rejeitam as contas do governo mais provável é que aprove sem nenhum problema o que que acontece estamos em ano eleitoral não existe uma mobilização do parlamento em relação a desaprovar essas contas primeiro que agora em ano eleitoral nessa reta final até as eleições o mais comum é que os parlamentares o Congresso fique mais esvaziado porque os parlamentares estão em suas bases seja fazendo campanha para si mesmo seja fazendo campanha para os seus aliados então se essas contas fossem rejeitadas qual seria o cenário poderia motivar sim um processo de impeachment mas como já vimos não existe essa mobilização no Congresso Nacional foi o que aconteceu com a ex-presidente Dilma Rousseff ela teve uma recomendação do TCU para que o Congresso reprovasse as contas em 2014 em 2015 e em 2016 ela sofreu processo de impeachment agora o Tribunal de Contas da União quando passou essa recomendação para o Congresso Nacional agora no caso do Bolsonaro fez deu uma espécie de um puxão de orelha eu vou ler um pedaço aqui que é para dizer que é para alertar o Poder Executivo acerca das irregularidades reiteradas na concessão ou ampliação de benefício tributário que importar em renúncia de receita segundo esse parecer do TCU houve descumprimento da lei de responsabilidade fiscal ou seja agora a gente está vendo sim um movimento muito parecido do governo Jair Bolsonaro nesse ano e é como se o TCU falasse olha governo presta atenção que pode ser que venha reprovação de conta no ano que vem Obrigada Carolina Abrígido uma boa noite para você O presidente Jair Bolsonaro mudou a postura sobre corrupção no governo ele negou uma corrupção endêmica mas admitiu que há casos isolados a fala foi durante um evento promovido pela Confederação Nacional da Indústria não temos nenhuma corrupção endêmica no governo tem casos isolados que pipocam e a gente busca solução para isso mas além da escolha dos ministros além de conversar com eles qual é a real função dele em cada ministério nós temos uma célula composta de servidores da Polícia Federal da CGU da AGU até mesmo do TCU para analisar aquilo que é de mais caro vamos dizer para nós de modo que a gente ataca a possível corrupção na origem não interessa descobrir o corrupto evitar que apareça a figura do corrupto o pré-candidato do PT Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que soube de uma operação da Polícia Federal na casa do irmão dele com antecedência o caso ocorreu em 2007 quando a polícia fez buscas na casa de Genival Inácio da Silva durante investigação sobre corrupção contrabando e jogos de azar a fala foi durante uma entrevista à rádio educadora de Piracicaba no nosso governo a Polícia Federal foi na casa do meu irmão eu fiquei sabendo 12 horas antes porque eu estava na Índia tinha um fuso horário e eu falei não, se a Polícia Federal quer ir lá que vá que investigue e depois presta desculpa o problema não é a acusação o problema é que quando você é canalha e faz a acusação depois você tem que ter o caráter de pedir desculpas é assunto para Alexandre Borges lá no Rio de Janeiro bem Alexandre Lula nega qualquer interferência nos trabalhos da Polícia Federal uma suspeita que pesa nesse momento contra o presidente Jair Bolsonaro mas é negativa que levanta outra suspeita é sim Carol olha é impressionante a capacidade que Lula tem tido nessa campanha de fazer gols contra apesar de ele estar ou talvez por isso ele está com uma vantagem tão folgado e está bem nas pesquisas ele está o que se costuma chamar de com salto alto então ele não está tomando talvez os cuidados normais que um candidato numa eleição mais competitiva toma essa é uma versão dos fatos outra versão dos fatos é achar que ele realmente quer manter Jair Bolsonaro competitivo até o final para quando enfim na cabeça dele ele venceria a disputa Lula tem dado diversas declarações hoje mesmo voltou de novo a falar em regulação da mídia ele falou esses dias de como ele ajudou lá os sequestradores do Abílio Diniz enfim quer dizer ele tem levantado questões que não ajudam a campanha dele em nada e essa questão também quer dizer no auge da desconfiança em que Jair Bolsonaro que tem essa atuação direta de trocar delegados principalmente por coincidência sempre que um delegado está investigando está próximo de alguém próximo a ele da família ou alguém próximo ao governo você teve uma quantidade enorme de trocas na polícia federal e há uma desconfiança direta em relação nesse caso de Milton Ribeiro porque as interceptações telefônicas mostraram que é possível que ele tenha tentado avisar Milton Ribeiro da ação de busca que ele achava que era uma ação de busca e apreensão porque avisando uma, duas semanas antes o investigado tem tempo para desaparecer com as provas o que é caracterizado claramente como obstrução de justiça e uma maneira de atrapalhar a investigação então nem foi isso que Lula confessou Lula disse que foi avisado mas disse que não interferiu o que está sendo investigado no caso de Jair Bolsonaro é uma interferência ele avisar alguém que vai ser alvo de uma ação uma, duas semanas antes para que essa pessoa possa desaparecer com provas possa se preparar para aquele momento e não ser incriminado claro que isso vai ser investigado ainda não se sabe se é verdade mas essa é uma desconfiança muito forte pelas informações que nós temos até agora agora por que Lula levanta isso até o momento ele deveria responder porque realmente é um mistério ou ele realmente está muito confiante que já ganhou essa eleição e está falando o que vem na cabeça ou ele está fazendo o que ele faz há um ano que é manter Jair Bolsonaro competitivo na disputa Obrigada Alexandre Borges uma boa noite para você Ainda nessa entrevista à Rádio Educadora Lula voltou a defender a regulação de rádios emissoras de TV e internet E quando a gente fala em censura vamos ser franco vamos ser franco nós passamos um período em que nenhuma acusação tinha resposta na televisão porque não se permitia o meu advogado que é o Zani aliás que é filho de Piracicaba os pais dele moram em Piracicaba ou seja entrava com pedido de resposta simplesmente era negado a gente está falando do rádio da televisão a gente está falando que é preciso regular a internet mas quem vai regular vai ser a sociedade brasileira não vai ser o presidente da república nós vamos ter que convocar plenárias congressos palestras e a sociedade vai ter que dizer como é que precisa ser feito para a gente poder democratizar Vamos falar de economia confiança no comércio e nos serviços setor que mais emprega no Brasil aumentou em junho O Lucas Madureira tem os dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas Lucas uma boa noite para você Oi Carol uma ótima noite para você e a todos que nos acompanham Carol o índice de confiança é um indicador que vai de 0 a 200 e quando ultrapassa a casa dos 100 pontos indica então um otimismo do segmento do setor analisado com relação à economia segundo a Fundação Getúlio Vargas através desses dados divulgados nesta quarta-feira houve um aumento no índice de confiança do empresário do comércio agora no mês de junho foi um aumento de 4,6 pontos com isso esse indicador chegou então ao nível de 97,9 pontos o maior patamar dos últimos 10 meses ainda segundo essa pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas houve também um aumento no índice de confiança do setor de serviços foi um aumento de quase meio ponto agora no mês de junho com isso esse indicador chegou a 98,7 pontos o maior nível desde outubro do ano passado ainda segundo a Fundação Getúlio Vargas 5 dos 13 segmentos analisados tiveram a alta e isso claro contribuiu então para a elevação desse indicador no mês de junho Carol eu volto com você ao estúdio Obrigada Lucas e a Caixa divulgou uma nota agora há pouco e admitiu que recebeu e investiga denúncias de assédio no texto a Caixa afirma que repudia qualquer tipo de assédio e informa que recebeu por meio do seu canal de denúncias relato de casos dessa natureza na instituição a investigação corre em sigilo no âmbito da corregidoria motivo pelo qual não era de conhecimento das outras áreas do banco por oportuno a Caixa destaca que o seu canal de denúncias é administrado por órgão externo à instituição que garante a transparência segurança e proteção para denunciantes que queiram apontar atos ilícitos cometidos por empregados Caixa ou que tenham tido sua participação no âmbito da investigação interna que está em andamento instaurada em maio de 2022 foram realizados contatos com o ou a denunciante que permanece anônimo ou anônima foram realizadas ainda diligências internas que redundaram em material preliminar que está em avaliação portanto a corregidoria admitiu a denúncia e deu notícia ao denunciante ou a denunciante se colocando à inteira disposição para acolher o seu depoimento mantendo o seu anonimato eventuais novas informações serão imediatamente integradas ao procedimento de apuração e daqui a pouco o ex-conselheiro da Casa Branca é intimado a depor em investigação sobre invasão do Capitólio e ainda número de candidatos LGBTQIA+, aumenta 50% nessas eleições os detalhes já já estamos de volta com as notícias internacionais o comitê que investiga a invasão do Capitólio nos Estados Unidos intimou o ex-conselheiro da Casa Branca no governo de Donald Trump para depor ele foi citado no depoimento que tratou das ações do ex-presidente no dia do ataque os detalhes chegam com a Heloísa Villela ao vivo de Nova York Helo uma boa noite para você porque o depoimento dele é tão importante nesse momento boa noite Carol olha é um depoimento na verdade fundamental porque ele estava no centro de todas as ações o conselheiro da Casa Branca é o advogado encarregado de orientar a presidência não é um advogado do Donald Trump ele é o advogado da instituição então ele tem que orientar todas as ações para que elas aconteçam dentro da lei e a presidência não tenha problemas no futuro ele disse a depoente de ontem que ninguém do governo americano poderia ir até o Capitólio porque senão eles seriam indiciados por uma porção de crimes ele também avisou o chefe de gabinete da Casa Branca que ele tinha que pressionar Trump a fazer alguma declaração para que os manifestantes deixassem o Capitólio caso contrário alguém morreria e ele chefe de gabinete teria sangue nas mãos bem ele agora está aparentemente negociando com o comitê para decidir como fazer esse depoimento seria por escrito que é o que ele prefere e quais os limites das perguntas que podem ser feitas a ele porque ele não poderia revelar nada que disse diretamente ao presidente mas ele disse muita coisa a outras pessoas da Casa Branca e ele sabe muita coisa que pode esclarecer se havia um plano de tomar o poder a força invadindo o Capitólio como parece que são os indícios agora Carol Obrigada Heloísa Vilela direto de Nova York E a OTAN oficializou o convite para a Finlândia e Suécia entrarem na aliança o presidente Vladimir Putin afirmou que a Rússia vai responder se infraestruturas militares foram instaladas nos países nórdicos quem tem os detalhes é a correspondente em Londres Flávia Duarte A decisão de convidar a Finlândia e a Suécia a ingressarem na aliança demonstra que o presidente Putin não conseguiu fechar a porta da OTAN afirmou o secretário-geral Jens Stottenberg ao fazer o anúncio O convite formal veio depois de semanas de negociações com a Turquia que era contra a adesão por acusar as nações nórdicas de proteger grupos curdos que Ankara considera terroristas Após reuniões em Madri entre os três países e a intervenção do presidente dos Estados Unidos Joe Biden o presidente turco Tayyip Erdogan concordou em suspender o veto Em troca recebeu um conjunto de ações e promessas de que Suécia e Finlândia vão agir contra esses grupos O passo histórico ressalta como a guerra na Ucrânia acabou tendo um efeito reverso para Moscou e minou os esforços russos para enfraquecer a OTAN Suécia e Finlândia historicamente neutras se sentiram vulneráveis após a invasão O presidente Vladimir Putin alertou os dois países contra a entrada na aliança mas as ameaças não surtiram efeito A adesão agora precisa ser aprovada pelos parlamentos das 30 nações que integram a OTAN um processo que deve levar vários meses A primeira-ministra sueca Madalena Andersson disse que esse é um momento histórico para o seu país Um comunicado da OTAN publicado nesta quarta-feira afirma que a aliança concordou com um novo conceito estratégico em que descreve a Rússia como a ameaça mais significativa e direta à segurança dos aliados e considera a China um desafio aos interesses segurança e valores da OTAN O presidente dos Estados Unidos Joe Biden disse que os aliados estão provando que a OTAN agora é mais necessária do que nunca A aliança também informou que decidiu fortalecer sua defesa de maneira significativa com a implementação de forças adicionais robustas e prontas para o combate no leste europeu e aprovou um pacote de apoio destinado a modernizar as forças armadas da Ucrânia O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse em discurso por vídeo durante a cúpula que seu país precisa de armas mais avançadas e dinheiro para se defender da agressão russa Ele afirmou que essa é uma guerra não só contra a Ucrânia mas pelo direito de ditar as condições na Europa e como será a futura ordem mundial É assunto para o Lourival Santana já aqui com a gente Lourival, uma boa noite para você Boa noite, Carol Lourival, um dos motivos apontados por Vladimir Putin para invadir a Ucrânia foi justamente o avanço da OTAN e da União Europeia Parece que o tiro saiu pela culatra É isso mesmo? A guerra fortaleceu a aliança militar? Do ponto de vista geopolítico e econômico sim Quer dizer foi um tiro que saiu pela culatra porque está reforçando dando uma nova razão de existir para a OTAN reforçando a coesão transatlântica ampliando a OTAN e em termos econômicos a Rússia está sofrendo pesadas sanções e um isolamento também econômico e diplomático Mas eu nunca considerei que a questão geopolítica era a principal motivação dessa invasão Sempre foi a questão política a perpetuação do Putin no poder Está desde 2000 aprovou recentemente uma lei que lhe permite se reeleger até 2036 E ele ancora essa perpetuação no poder na ideia de que o Ocidente está contra a Rússia de que o Ocidente é uma ameaça à Rússia Então toda essa resposta do Ocidente prova essa hipótese do Putin essa narrativa do Putin do ponto de vista da propaganda dele Hoje surgiram relatos e evidências de que a Rússia está se preparando para anexar duas cidades no sul da Ucrânia Zaporizhia e Kherson Então ele está avançando nesse projeto que de acordo com a propaganda do Kremlin é de proteção do povo russo dos 22 milhões de russos que vivem fora da Rússia Tudo isso faz parte de uma narrativa dele para dizer que ele protege a Rússia e só ele pode fazer isso Então em termos políticos ele continua seguindo o plano dele Carol Obrigada Lourival Santana Uma boa noite para você Para você também E daqui a pouco o IBGE pede proteção da polícia para a realização do censo na Amazônia E ainda o crescimento das candidaturas LGBTQIA+, nas eleições deste ano Você vai ver já já Estamos de volta com mais números da economia Entre 2019 e 2021 quase 10 milhões de pessoas entraram na linha da pobreza no Brasil Lucas Madureira de volta com as informações ao vivo Lucas Pois é Carol esse estudo revela aí uma realidade dura para milhares de brasileiros Segundo esse estudo denominado mapa da nova pobreza o Brasil tem no momento quase 63 milhões de pessoas que estão vivendo na linha da pobreza com um rendimento per capita domiciliar de menos R$ 497 por mês Esse número representa cerca de 30% da população brasileira que está vivendo nessa condição é o maior nível desde 2012 segundo esse levantamento divulgado nesta quarta-feira pela Fundação Getúlio Vargas Ainda segundo a pesquisa quase 10 milhões de pessoas passaram a integrar esse grupo entre 2019 e 2021 justamente durante o período mais crítico da pandemia Ainda segundo os pesquisadores os estados com a maior taxa de pobreza estão localizados nas regiões norte e nordeste do Brasil o Maranhão é o que tem ali que está no topo desse ranking por lá segundo o levantamento cerca de 50% da população está nessa condição vivendo com menos de R$ 497 por mês além do Maranhão situação semelhante vivem também os moradores do Amazonas Alagoas Pernambuco e também do Sergipe Carol Obrigada Lucas Seguimos no Rio de Janeiro para falar sobre o IBGE que pediu auxílio às Polícias Federal e Rodoviária Federal para a realização do censo deste ano na Amazônia A consulta está prevista para começar em 1º de agosto A Rafaela Cascardo é quem traz os detalhes agora para a gente Rafaela uma boa noite para você como será esse apoio? Oi Carol muito boa noite para você também a todos que nos acompanham aqui no Jornal da CNN Carol a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal ainda não comentaram o assunto mas o presidente do IBGE Eduardo Rios Neto já confirmou que pediu esse auxílio das instituições Eduardo quer que os agentes das polícias façam a proteção dos recenseadores do IBGE que vão começar a fase de coleta das entrevistas na Amazônia a partir do dia 1º de agosto Eduardo esteve recentemente em Manaus e também em Parintins no Amazonas e demonstrou preocupação com a violência e também com a complexidade da extensão territorial da região que tem a maior extensão territorial do país recentemente no ano passado o IBGE mapeou que o Brasil tem mais de 8 mil aliás mais de 5.700 grupamentos indígenas a serem visitados agora no censo de 2022 sendo que mais de 4.800 deles ficam em terras indígenas e justamente por causa das tensões que podem ter nas terras indígenas a presidência do IBGE quer que o policiamento seja reforçado principalmente nessas regiões no censo de 2010 o último que foi feito aqui no Brasil o instituto identificou 305 etnias 274 línguas indígenas além de um total de 890 mil indígenas no país Carol Obrigada Rafaela nas eleições deste ano o número de pré-candidatos que se autodeclaram LGBTQIA+, cresceu é 50% maior do que nas eleições de 2018 quem traz os detalhes desse levantamento é o Jairo Nascimento Oi Jairo boa noite Oi Carol uma boa noite a você e você que está com a gente aqui na CNN na última eleição eram 141 candidatos agora subiu para 210 de acordo com o levantamento que foi feito pelas organizações Vote LGBT esse levantamento essa pesquisa traz um perfil detalhado sobre estes candidatos claro se isso vingasse essas candidaturas de fato concorrendo estamos falando por enquanto de pré-candidaturas a informação também é que 95% daqueles que disputarão trarão essa informação das urnas na campanha sobre a sua orientação sexual e também sobre a sua identidade quando a gente fala por exemplo de identidade de gênero os mais comuns são as mulheres e homens cis e também as mulheres trans a maioria são de homens gays seguido de bissexuais e também de lésbicas quando o recorte fala das mulheres trans por exemplo elas de acordo com o levantamento são as mais organizadas conseguem negociar melhor com os partidos e também já tem uma estrutura de campanha mais organizada os cargos mais comuns a serem disputados são de deputado estadual seguido de deputado federal e também deputado distrital mas está presente nos demais cargos há quatro concorrentes para senadores e dois para governadores em todo o Brasil dessas candidaturas quando se fala por exemplo do aspecto ideológico nós temos candidatos dos partidos de centro e também de direita que conseguem negociar melhor com seus partidos a questão das verbas e a maioria dos candidatos pertencem a partidos de esquerda voltamos ao estúdio obrigada Jair uma boa noite para você a justiça do Rio de Janeiro condenou o vereador Douglas Gomes do PTC pelo crime de transfobia contra a vereadora Beni Brioli do PSOL ele foi condenado a um ano e sete meses de prisão o vereador utilizava o plenário e as redes sociais dele para atacar a identidade de gênero da parlamentar ambos atuam na Câmara Municipal de Niterói desde 2019 o Supremo Tribunal Federal equiparou comportamentos homofóbicos e transfóbicos ao crime de racismo o vereador informou a CNN que vai recorrer da decisão e falamos de esporte agora mas de um assunto revoltante que tem sido recorrente o racismo três argentinos foram presos ontem à noite na Neoquímica Arena em São Paulo durante o jogo entre Corinthians e Boca Juniors pela Copa Libertadores da América dois dos argentinos foram detidos após cometerem crimes de injúria racial eles foram flagrados imitando macacos em direção à torcida do Corinthians em Itaquera já o terceiro homem foi preso por fazer uma saudação nazista inicialmente o caso foi relacionado à apologia ao crime em que não há possibilidade de fiança mas o juiz mudou o entendimento e autuou o torcedor por crime de racismo que permite a soltura com pagamento de fiança dois dos três torcedores pagaram fiança no valor de 20 mil reais na tarde de hoje e foram liberados o outro segue preso e hoje teve mais brasileiro em campo nas oitavas de final da Sul-Americana e também da Copa Libertadores pela Libertadores em Assunção no Paraguai o Palmeiras venceu o Cerro Portenho por 3 a 0 no jogo de ida das oitavas Rony anotou duas vezes e Murilo fechou o placar as duas equipes voltam a se enfrentar na quarta-feira da semana que vem o Palmeiras pode perder por até dois gols de diferença que ainda assim avança na competição o Ceará também entrou em campo pelas oitavas de final só que na Copa Sul-Americana o Vozão conseguiu a virada para cima do The Strongest na altitude de La Paz na Bolívia 2 a 1 os dois times decidem a classificação na quarta que vem em Fortaleza e assim encerramos essa edição do Jornal da CNN na sequência tem o WW hoje o Caio Junqueira está no comando para você uma ótima noite a gente volta a se encontrar amanhã CNN você por dentro de tudo e aí o